O Parque Sem Diversões O Comissário Gordon concordou em evacuar o Departamento do Tesouro e tirar qualquer policial da área Só porque uma caixa surpresa estranha apareceu no saguão? Se isso for obra do Coringa, pode ter qualquer coisa dentro Departamento do Tesouro de Gotham Santo abracadabra, Batman! O edifício inteiro desapareceu de repente Junto com todo o estoque de ouro, sem dúvida Permaneça por perto Isso não segue os padrões do Coringa Não houve nenhuma substituição Fábrica de Rizos do Coringa Batman, aqui é o seu velho amigo Coringa Entre na minha fábrica de rizos, se for capaz E se quiser salvar o seu menino estrupício de um destino certo Sala de Espelhos Esquentando, esquentando, fervendo Beleza! Obrigado por jogar a roda do infortunio! Agora, é assim que funciona Quando o giro parar, seu escudeiro dará um mergulho Num tonel de estampo do Coringa Que garante, nutri-lo com a dose recomendada de vitamina C E também, um sorriso permanente Claro, se a música acabar primeiro, não é? Bom, eu não iria esperar pra descobrir se a caixa vai fazer pop ou cabum Corre, Batman! Se salva! Coringa! Isso não teve graça Ainda falta o desfecho da piada Batman! Obrigado pela lembrança! O Coringa melhorou os números de mágica Ele está usando mais do que truques baratos E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri